Tem uma tesourinha que corta ouro e marfim Samuca boy doido, vamos te pegar na reitoria Meu Deus do céu Quer dizer que já era uma coisa armada Convidaram o cidadão para um debate sobre jornalismo Se você assistiu o vídeo, meu amigo Massacre, então E a turma do CEA de comunicação está neste momento na redação da TV Correio Redigindo uma nota de solidariedade a Samuca Ele disse que não tem nada a ver com aquilo Agora, foi desorganizado Chamaram o rapaz para um debate E tentaram massacrá-lo lá Mas ele enfrentou todo mundo E eu pergunto, por que só Samuca? Ou seja, na verdade foi uma armadilha, né? Exatamente, outra coisa Você pode não gostar do programa de Samuca Detestar, combater, criticar Você pode tudo Agora você tem que respeitar o cidadão profissional Você discorda, mas você respeita Com certeza, é verdade Então é preciso respeitar E outra coisa Programa desse tipo, eu defendo Eu tenho restrições a algumas coisas Mas eu defendo que programa desse tipo exista Porque é a única tribuna que a classe menos favorecida tem Exato, é verdade Os problemas dos mais pobres, dos menos favorecidos Aquele que não tem advogado A tribuna que eles têm é programa como de Samuca São discutidos justamente nesse tipo de programa Exatamente E o programa de Samuca é o mais popular deles É aquele que mais espaço dá à população mais pobre Agora é uma lástima Samuca já fez palestra em tudo que é lugar Já recebeu vários convites Sempre foi bem tratado Dentro da universidade, né cara Que é o berço do saber Acontece isso com o cara Lamentável 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 O Tribunal Regional Eleitoral Já recebeu o comunicado do TSE Para que o senador eleito Cássio Cunha Lima Seja diplomado Cássio deve estar chegando segunda-feira A Paraíba E na segunda-feira mesmo Deve ser diplomado Depois de diplomado Ele terá que tomar posse no Senado Aí já estão levantando algumas questões Que talvez ele encontre novas dificuldades nessa posse Protelações Aí a gente vai esperar para ver A gente ainda pode se apelar ao Papa, né? Pelo jeito Só sendo agora Dizem que vão apelar Apelar para quê? A Corte Suprema A maior corte já decidiu Como é que vai apelar? Mas tudo é possível nesse país, né? Verdade E a expectativa continua Qual será a postura do senador Cássio Cunha Lima Com relação ao governo Ricardo Coutinho? Eu não acredito que ele vai romper e tal Mas ele agora Com o mandato Os cassistas estão meio insatisfeitos Com o tratamento Não está tendo muita vantagem no governo Eu acho que ele vai aí Chamar o Ricardo Coutinho Para uma conversa Uma conversa de pé de ouvido É, e outra expectativa É quem vai mais brilhar no Senado agora? Vitalzinho ou Cássio Cunha Lima? Vai ser uma disputa boa Não vai ser uma briga E é bom que não seja Porque a Paraíba está cansada de briga Eles dois vão disputar Trabalhando pela Paraíba A gente vai ver quem vai ser o grande Vitalzinho está dando um show Eu assisti ontem na TV Senado A discussão dele Com uma bancada enorme contra ele Defendendo a divisão do royalties Do petróleo Para os estados não produtores Ele deu um show Desmanchou ponto por ponto Aliás, filho de peixe, peixinho é Filho de peixe, peixinho é Muito bom desempenho O primeiro mandato dele como senador Tá maravilhoso Já vou lhe entregar de mão O óleo de peroba E a flanela? Cadê a flanela? Oxê, hoje tem flanela? Claro, hoje é É a flanelinha aí Então, então Ah, o Júlio já botou aqui Quer dizer que hoje tem flanela? Ah, então hoje é peixe grande Você pedindo a flanela, meu amigo Eu tô até Eita, meu Deus do céu Quem será? Quem será? Olha, a semana passada O senador pelo Rio de Janeiro Lindenberg Farias Entrou no ar no programa Correio Debate Que é paraibano do coração Era o quarto senador da Paraíba O quarto senador da Paraíba É, eu lembro, eu vi Ficamos todos animados Eu também Ela agora tá contra a Paraíba A Paraíba Irá receber 342 milhões anuais Se a ideia de Vitalzinho prevalecer E ele tá botando terra E tá pegando pesado Pra Paraíba e os estados mais pobres Não terem direito Tá aqui, ó Senador Cara pintado Agora é cara de pau Tá aqui a flanelinha, senador Se o senhor quiser Eu vou deixar aí no Senado Ou no Rio de Janeiro Na sua casa O L2 ficou bravo O L2 ficou bravo Mas, rapaz, aquela conversa mole todinha Fica dizendo que defenda a Paraíba Quando o senhor for candidato A presidente da República A gente vai dar o troco Muito bem, Weli Obrigado Muito bem, Dona